E aí, K-popers, tamo de volta! Hoje eu vou estar fazendo duas reactions pra vocês. Eu tô um pouquinho atrasada porque, na verdade, o Day6 lançou faz uns dias o MV, só que eu não tive tempo, então eu tô vendo só agora, tá bom? A outra reaction que eu vou fazer é do grupo NYX, acho que é assim que se pronuncia, é um novo grupo feminino que foi um pedido aí nos comentários do outro vídeo, tá bom? Então, pra começar, eu vou ver o grupo NYX e na próxima reaction eu faço do Day6, tá bom? Então, vamos lá! Go, go, go! Uma, duas, três, quatro, cinco, são cinco. Tá, elas são fofas, mas não são aquele fofo culto demais, né? Elas estão analisando o boneco. A voz das meninas é agradável. Que fofa! A batida é muito boa, não esperava. Nossa, eu não achava que ela era rapper, socorro. Eu não achei que ela era rapper. Gente, eu me surpreendi. A única coisa que esse boneco tá dando medo. Tá, as meninas são fofas, mas esse boneco dá muito medo. E o NYX é bem colorido, muito colorido. Gente, essa menininha é muito fofa. Diga o nome dela, por favor. Não desce. Eu vou falar quando ela aparecer, tá? A voz dessa é muito boa. Eita! Realmente me surpreendeu. A que tá de blusa verde, galera. Quem que é a de blusa verde? Me falem, ok? Acabou. Tá, galera. Eu admito que eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. Bem mais. Dos grupos femininos novatos, acho que é um dos que tá mais me chamando a atenção, assim. Um dos que mais me chamou a atenção, aliás, no MV de The Beauty. Eu gostei que elas foram fofas, mas não foram aquele fofo meloso, tipo, não tiveram que parecer criança pra ser fofo. E olha que eu gosto de MVs, assim, nesse estilo que eu tô falando. Mas eu gostei. Tá muito colorido. A rapper eu não achei que era a rapper. Eu me surpreendi um pouco. Mesmo que o rapper dela seja leve, eu não esperava que tivesse uma rapper aí pelos tons das vozes delas. Gostei bastante. Gostei bastante. Quando elas se darem comeback, pode me avisar que eu vejo, tá? Eu vou tentar acompanhar. É que são muitos grupos menores pra acompanhar, então eu fico meio perdida. Tá? Então é isso, galera. Deixem seu like, se inscrevam pro canal. Já já tô de volta com Day6, tá bom? Beijo! Tchau!